e aí tudo bom agora vou mostrar um clássico das mágicas só que a nossa versão criado por ricardo madureira eu vou pedir para aqui a assistente que escolha uma carta qualquer isso aí e você vai assinar essa carta o as espadas é impressionante eu não preciso falar não preciso falar que poderia haver escolhido qualquer uma ele escolheu as espadas agora esse as espadas assinado nas caras e o único as espadas do mundo com a assinatura dela eu vou colocar essas espadas bem aqui em cima do baralho e vou levar ele no meio para demonstrar o que é uma carta ambiciosa é a carta que sempre sempre sobe e a carta já subiu magicamente o que acontece tem pessoas que duvidam disso então o que eu vou fazer é simplesmente assinar essa carta nas costas desse jeito agora a carta é a única que está assinada na cara e nas costas agora sim um milagre eu vou colocar essa carta aqui no meio mas eu vou tentar fazer um pouco mais visual vou colocar essa carta vermelha no meio do baralho de costa azul tá carta vermelha no meio do baralho de costa azul tentem não piscar tá um dois três única carta vermelha no meio do baralho de costa azul e a carta assinada pelas caras por culheta e pelas costas por mim qualquer dúvida vocês já sabem é só escrever um e-mail para podiblake.com um grande abraço para Ricardo Madureira e... aguardem-se o o 3 o o o o o . O o o o Obrigado.